Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no bebo ou no carro Eu, eu sou ministro, melhor que seu marido, esculacho, seu amigo Sou foda, pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Toda, toda que provaram não consegue enlouquecer Vai pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Toda que provaram não consegue enlouquecer Sou foda, sou foda Sou foda, sou foda Ah, façalador, um cara interessante, esculacho, teu amante, até o teu silêncio Mas não esqueça, que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou, que lindo Sou foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no bebo ou no carro Eu, eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho, seu amigo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Toda, toda que provaram não consegue enlouquecer Vai pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Toda que provaram não consegue enlouquecer Sou foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no bebo ou no carro Eu, eu sou sinistro, melhor que o seu marido, esculacho, eu acho o teu amigo Acho que eu sou um turismo, pra te enlouquecer Um cara interessante, esculacho, teu amante, até o teu picante Mas, mas não esqueça, que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou, rolar no mundo Uuuuuh Uuuuh 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 Tu foda Toda que enlouquecer Pra te enlouquecer Toda, toda que provaram não consegue enlouquecer Vai pra te enlouquecer Toda que provaram não consegue enlouquecer Tô foda Tô foda Tô foda Tô foda Tô foda Na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no bebo ou no carro Eu, eu sou sinistro, melhor que o seu marido, esculacho, teu amigo Tô foda 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 Tô foda